O que é isso que eu vou ler a Ferreira, me conto a história de história da arte do Calabate. A história do Calabate? Eu nasci com ele. Eu nunca sei essas coisas que vocês dizem aí. Porque na próxima vez o filme aconteceu, ele disse, vai ser uma estratada. Na hora eu vejo o filme, eu saí e ele disse, desce e arrasa, meu arraso. E eu não sei, vai ser uma estratada, vai ser uma estratada. Transcrição e Legendas Pedro Negri